Fala meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Vou fazer um vídeo hoje dando uma caminhada perto da minha casa e aqui na praia para falar para vocês sobre um assunto importantíssimo, que é em relação a se Portugal está ainda sendo um bom sítio para morar, para migrar para os brasileiros ou não. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao que está se falando na internet e aquelas acusações dizendo que eu estou falando coisas que não são verdade e que muitos youtubers estão fazendo muitos vídeos pessimistas em relação a Portugal. Então vamos bater um papo sobre isso? Bom pessoal, o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito de alguns comentários que eu estou recebendo em relação a... Bom, Portugal está muito ruim, vou desistir de vir para Portugal. Ouvi falar que Portugal está muito ruim, me disseram que está muito complicado. Aquelas coisas do achismo que muitas vezes são difundidas dentro da internet e muitas vezes as pessoas acabam assumindo isso como uma verdade. Eu queria colocar para vocês o que eu acho em relação a isso. O primeiro ponto que eu quero abordar em relação a Portugal é que Portugal não mudou muito desde 2021 ou 2020, 2019. O que mudou foi um pouco a questão dos imóveis, arrendamento e compra de imóveis que estão exatamente, estão mais caros. É um problema muito sério que complica demais a vida de quem quer vir morar aqui em Portugal, com certeza. Em contrapartida, existe um outro fato que amenizou a questão de quem traz dinheiro do Brasil. Por exemplo, há dois, três anos atrás o euro estava em uma cotação de 6,70, 6,80. Hoje, às vezes eu trago o euro, trago reais para cá, a uma taxa de 5, 5,10, acho que hoje deve estar em 5,30. Então você vê que tem o lado negativo e o lado positivo em relação a todo tipo de questão. Um outro ponto muito importante em relação ao tipo de perfil das pessoas que estão vindo para cá. Se você é a pessoa que está vindo para cá para procurar emprego e quer trabalhar aqui em Portugal, quer se manter com o dinheiro aqui de Portugal, saiba que é bastante complicado. Não é muito fácil, não, você trabalhar aqui em Portugal e se manter aqui por causa do arrendamento e da compra do imóvel. Mas isso não é uma questão difícil só para você. Essa é uma questão difícil para os portugueses que estão saindo de casa, para todos os outros estrangeiros que estão vindo morar aqui em Portugal. Então não é uma questão restrita ao brasileiro. Então o perfil de quem está vindo para cá, se você vem para cá com rendas do Brasil, com a taxa de câmbio boa como agora, você não vai ter grandes dificuldades, é só ter um planejamento financeiro adequado para conseguir dar conta das coisas que você precisa fazer aqui em Portugal. Agora, se você vem para cá à procura de emprego e você não tem muita qualificação e talvez dificilmente você vai conseguir um trabalho que ganhe muito mais do que 900 euros, você tem que saber que o valor dos arrendamentos aqui, os melhores locais estão a partir dos 700 euros. Então você vai só conseguir morar com valores mais razoáveis em locais mais distantes ou do litoral ou dos grandes centros. Mas isso não é muito diferente do que estava há dois, três anos atrás. A região do Porto, a região de Lisboa, sempre estiveram caros, estão um pouco mais caros. Então não é essa mudança significativa que você pode dizer que é a mudança que fez com que Portugal se tornasse totalmente inviável se você quer migrar para cá. Rocha Peixoto, aqui a parte de trás, fica em frente a essa praça e seguidamente tem, eu acho que a cada segundo final de semana do mês tem uma feira aqui bem bacana também. Ali tem carregamento de carro elétrico. Vou mostrar um pouquinho para vocês enquanto eu dou essa passeada aqui da Póvoa de Varzim. Então a mensagem que eu recebi hoje uma pessoa dizendo que queria vir para Portugal mas ouviu dizer que a situação está ficando bastante complicada aqui e resolveu abortar o plano e tentar fazer outro tipo de migração para outro local. Gente, para quem quer trabalhar, para quem precisa ainda fazer uma construção de uma carreira que existe a necessidade de uma construção deixa eu passar aqui para quem ainda precisa construir uma carreira começar uma vida financeira do zero Portugal é um país bastante complicado e para quem ainda precisa ter uma evolução dos seus conhecimentos, das experiências, da educação também é um local muito difícil porque apesar do mercado ser bem concorrido os salários serem baixos os portugueses eles são muito bem preparados a educação aqui em Portugal ela é muito boa então se você vem para cá com dificuldades de falar o português sem saber falar inglês poucos conhecimentos em áreas que realmente consegue se desenvolver na área de tecnologia de TI, área de mercado imobiliário agora se você não tem experiência nessas áreas que se consegue ter uma evolução financeira melhor principalmente na área de TI aqui vai ser muito complicado porque as carreiras aqui de Portugal que mais tem estabilidade é na área de fábrica e principalmente para quem trabalha como soldador e tem algumas especialidades torneiro mecânico, soldador esse tipo de profissão sempre é bem-vinda aqui em Portugal mas é uma profissão que ela tem uma continuidade que você consegue um salário um pouco melhor mas dificilmente você vai ter uma evolução financeira com o passar dos anos a não ser que você consiga evoluir para ir trabalhar em outro país uma empresa maior em outro local aqui em Portugal dificilmente você vai conseguir ter uma evolução financeira significativa nessas áreas de fábrica isso não é para desanimar as pessoas e talvez derrubar ou tirar o sonho de vir para Portugal mas é para mostrar a vocês um pouco da realidade até porque muitas pessoas muitas vezes colocam comentários nos vídeos falando que eu não mostro a realidade de Portugal que aqui é muito mais difícil do que eu estou demonstrando eu demonstro qual é a minha realidade como é que é a minha experiência de como são as minhas perspectivas de como eu vivo aqui e muitas pessoas que estão em uma situação parecida com a minha vão poder se espelhar para fazer os seus planos e poder fazer uma migração para cá também e talvez ter o mesmo tipo de vida que eu tenho aqui em Portugal contudo nem todo mundo tem condições financeiras ou talvez questões de conhecimento de educação para poder vir para cá e conseguir continuar tendo uma vida financeira razoável e que possa ter uma qualidade de vida boa então tem que tomar cuidado quando se fala quando se pensa em relação a o que está certo o que está errado isso depende muito do estilo de vida dos recursos que a pessoa tem dos conhecimentos que a pessoa tem o nível de educação que a pessoa tem nosso grupo de membros tem mais de 200 membros que a grande maioria está são pessoas com mais de 30 anos que a grande maioria também teve um processo de educação uma formação profissional talvez que fez alguns investimentos também então não são pessoas ricas não são pessoas herdeiras de grandes fortunas mas são pessoas que conseguiram uma estabilidade financeira e que hoje conseguem fazer um plano de migração para Portugal por quê? porque Portugal apesar dessas questões em relação a imóveis e arrendamento ainda é um lugar muito barato comparado com outros países como a Inglaterra Alemanha e França por exemplo então para quem tem rendas do Brasil ou para quem tem rendimento financeiro nos Estados Unidos ou qualquer outro tipo de investimento Portugal ainda é um país barato para quem quer viver aqui agora para quem precisa sair do zero vir para cá trabalhar o mês inteiro para conseguir pagar suas contas realmente não é fácil de maneira nenhuma só que existe uma confusão muito grande em relação a isso porque as pessoas confundem a minha situação a situação dos membros do canal com a situação das pessoas que vêm para cá para procurar emprego então vamos separar bem essas questões que é muito importante até porque se a pessoa vem com baixa qualificação com pouca educação vai ser muito difícil em qualquer país do mundo não existe mágica que faça com que você sem educação sem experiência consiga ter uma evolução existe algumas coisas que quando as pessoas são empreendedoras natas conseguem ter uma evolução mas pela questão do empreendedorismo não pela questão profissional sem ter nenhum tipo de conhecimento então ou você é empreendedor ou você estudou bastante e é um ótimo profissional não existe mágica ou você consegue produzir um produto um serviço que lhe dá uma estabilidade uma renda financeira ou você vai trabalhar para outra pessoa é uma questão muito óbvia e básica cheguei aqui na praia tá bonito o dia hoje vou dar uma caminhada na praia vamos ver se os carros vamos ver se vai parar o carro aqui para eu passar para a galera passar isso aí o verão tá bombando aqui é segunda-feira olha como é que tá a praia na segunda-feira muita gente de fora então pense que essa quantidade imensa de pessoas que tem aqui na pova de Varzim são pessoas que vêm pra cá por causa do verão e é turista a grande maioria do pessoal que tá aqui são pessoas estrangeiras ou portugueses que estão portugueses que moram no interior ou em Lisboa ou no porto e que vêm pra cá curtir o verão curtir as férias aqui esses prédios a grande maioria fica fechada o ano inteiro e durante o verão o pessoal faz locação por temporada nesses prédios são praticamente quatro meses que eles colocam a fazer arrendamento por semana e o arrendamento por semana é em torno de 500 a mil euros por semana então eles tiram muito mais fazendo alocação por temporada aqui no verão do que arrendando o ano inteiro sei lá por 800 ou mil euros aqui a grande verdade é que Portugal é um país muito bom dependendo das circunstâncias e das questões de recursos que cada um tem seja ele financeiro intelectual de experiência ou de oportunidades que você pode ter em função dos seus conhecimentos e das suas habilidades se você não tem nada disso tem que pensar primeiro e investir em você pra que você consiga talvez vir pra cá e possa ter uma vida tranquila se você hoje está no Brasil tem 20 20 e poucos 30 e poucos anos e gostaria de uma dica pra dizer aonde você deveria investir o seu tempo pra conseguir ter uma evolução financeira invista na área de tecnologia hoje em dia a área de tecnologia eu não estou muito preocupado com formação acadêmica eles querem muito que você tenha conhecimento prático então se você se tornar um bom programador um bom desenvolvedor alguém que trabalha com gestão de banco de dados com BI e consiga adquirir alguma experiência nessa área depois você vai ser muito bem remunerado então se você começar aprendendo faça cursos comece a trabalhar quase de graça faça projetos seus mesmo crie um portfólio pra depois você poder ir procurar as grandes empresas que vão lhe remunerar muito bem inclusive aqui na Europa procuram muito pessoal de Portugal trabalhar de maneira remota em projetos então pense bem analise bem e vocês que fazem críticas nos vídeos olhem os meus vídeos e vejam qual o perfil de pessoas pra qual tipo de perfil de pessoas que eu estou falando então eu não tenho como passar a experiência de quem está vindo pra cá pra procurar emprego que vai ter que se sujeitar a procurar se sujeitar a pegar o emprego que tiver pra poder se manter aqui em Portugal então cada realidade ela é diferente uma da outra é importante sempre entender que a minha realidade talvez não seja a realidade de quem está vindo procurar emprego aqui mas a minha realidade é muito parecida com outras milhares de pessoas que querem vir pra cá e que já tem uma estabilidade financeira não pessoas ricas mas que tem uma estabilidade financeira porque se você vai pra Portugal com 2 mil euros por mês você já vai viver bem aqui então se você tiver investimentos financeiros que te dão 2 mil euros por mês se você tiver uma boa aposentadoria que te dão que você tem uma renda de 2 mil euros por mês você vai viver bem aqui em Portugal se você tem condições de vender um imóvel no Brasil comprar um imóvel aqui em Portugal ou talvez pegar esse dinheiro e dar entrada no imóvel aqui em Portugal eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma vida muito boa aqui então qual o objetivo desse vídeo é dizer pra você que Portugal pode ser um ótimo país ou pode ser um país muito ruim dependendo das suas características das suas necessidades e a maneira com que você está planejando vir aqui pra Portugal se você quiser vir pra Portugal pra procurar emprego venha bem qualificado venha falando inglês talvez tente alguns conhecimentos em áreas que são mais procuradas ou que tem uma remuneração melhor principalmente a área de TI ou se não tente outro país talvez tente um país que pague melhor tem uma remuneração melhor mesmo que você tenha que talvez morar num quarto ou algo do gênero mas talvez um outro país aqui em Portugal pra quem quer procurar emprego aqui trabalhar aqui em Portugal vai ter que sujeitar a morar num quarto pagando trezentos duzentos cinquenta trezentos euros ganhando oitocentos novecentos euros por mês até conseguir ter uma evolução e talvez melhorar financeiramente pra poder talvez depois alugar um outro local ou talvez comprar um imóvel com 10% de entrada você já consegue financiar um imóvel aqui em Portugal então depende muito das circunstâncias pra quem quer comprar imóvel eu fiz há pouco tempo atrás uma live com o Rafael Fonseca nós falamos muito sobre a questão da compra do imóvel aqui em Portugal por que é tão importante pensar na compra do imóvel porque se você conseguir comprar um imóvel aqui mesmo que seja financiado você vai ter uma garantia de quanto você vai ter de custo por mês o que talvez no arrendamento possa ser mais efêmero você talvez não consiga manter os mesmos valores sempre de arrendamento e às vezes o proprietário pode pedir o imóvel então se você quiser comprar um imóvel financiado aqui em Portugal o Rafael faz toda a intermediação junto aos bancos para ele conseguir as melhores taxas e os melhores financiamentos vou deixar aqui embaixo o primeiro comentário na descrição do vídeo o contato do Rafael talvez se fizer sentido pra você procure ele ele vai conseguir dizer pra você ou conseguir junto aos bancos fazer simulações e aprovação de crédito pra você poder comprar um imóvel aqui em Portugal então pra quem assistiu até o final esse vídeo eu agradeço demais um grande abraço a vocês vou deixar aqui linkado outros dois vídeos importantes que eu tenho aqui de Portugal um grande abraço a todos os membros do canal e até mais pessoal e até mais pessoal